O volume realmente é muito alto, Carla. Nós temos hoje, comparativamente, a CPI que mais já recebeu requerimentos. Em tão pouco tempo foi esta CPMI. Demonstra exatamente como há uma expectativa em torno de chegar a quem efetivamente planejou, a quem financiou esse momento, que foi um momento triste da história brasileira e até surpreendente.